Olá, meu nome é Marcos Drummond, você está no meu canal do YouTube, e está prestes a assistir mais um dos meus vídeos, espero que goste do conteúdo, mas antes, não se esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like no vídeo que vai assistir, aqui ao lado está nosso perfil do Instagram, espero que goste, e até o próximo vídeo, até mais. Salve, salve, amantes da simulação, penúltimo vídeo, penúltimo vídeo da série da conquista, o estado da igualdade. Vire à direita. Depois dessa, fica faltando só uma cidade, que nós vamos fazer do Colorado, se não me engano. E não se esqueça, se você quiser concorrer a uma DLC do IOMI, vire membro do canal. Não importa o valor, virou membro, já está concorrendo. E a gente volta e meia e vai conseguir, se Deus quiser, arrumar jogos para vocês. Sempre que a gente estiver ativo, vai estar concorrendo. E aí, sempre que a gente estiver ativo, vai estar concorrendo. Siga em frente. E aí, sempre que a gente está Aí vocês estão vendo mais da cidade de Rawlings. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Ali é uma construção nova. Um frango, né? Um franguinho. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Andar na cidade é doído, né? Mas eu quis trazer vocês aqui para vocês virem a cidade. Ah, vai pequenininho e tal. Nada. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Olá. Fizemos uma boa viagem. Vamos pegar a nossa carga. Não olhei para o lado. Vamos conhecer a penúltima cidade. Vamos conhecer Laramie. 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 Isso, coisa linda. Vou pegar só a estrada que a gente não vai durmer. A nossa pressão atual é 93,25. Deu 0,5%. Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. Laramie. 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 Amém. Como diria Rolando Lero, captei a vossa mensagem, guru. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vou melhorar rapidinho. Vamos na rodovia o tempo todo. Depois partiu o Cheyenne. E aí só amanhã agora. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. O negócio é que você não roda, você não dirige muito. O negócio é que você fica viagenzinha, viagenzinho. Até você começar de fato a jogar. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Veja. Amém. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Já deu ali, nove de dez. Prepare-se para virar à esquerda. Continue à direita. Vire à esquerda. Continue à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Continue à esquerda. Vire à direita. Essa loja veio comprar gado, hein? Vire à esquerda. Finalmente chegamos. Vire à esquerda. Sous-titrage ST' 501 ... 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